Sensual Igor Coço surge sem camisa em águas termais e atiça a imaginação dos fãs. Acompanhe isso aqui no canal Olheu Boy, logo após a vinheta. Sempre muito sensual, o ator Igor Coço esquentou o clima ao relembrar cliques de uma viagem que fez para a Islândia. Nas imagens sensuais, o gato surgiu sem camisa aproveitando as águas termais aquecidas por vulcões. — Esse homem é perfeito! — afirmou uma seguidora. — Gatão! Eu fico só imaginando ele sem roupa nesse lugar! — disse outra fã. Depois dizem que perfeição não existe. — Olha só ele! — disparou uma terceira admiradora. — O que vocês acharam das fotos postadas por Igor Coço? E do corpo do gato? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor dos boys. Um abraço e até a próxima! Tchau, tchau! Obrigado.